Olá, eu sou a Ana Saad, sou diretora da Associação Brasileira de Furo das Abelhas e estamos aqui na Hortitec, uma parceria forte que nós temos com a Embrapa Meio Ambiente trazendo a importância das abelhas para o segmento de hortifruti, o quanto que elas contribuem para a polinização e para melhores frutos e melhor oferta de alimentos para a população. Está sendo muito bom porque a nossa parceria está cada vez mais fortalecida com a Embrapa e é uma oportunidade para divulgarmos a importância dos polinizadores.